Um, dois, três... Vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, homem, vira, vira Vira, vira, homem, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Bailam Corujas e guipira e lampos Entre Os sassis e as fadas E lá no fundo Azul, na noite da Floresta A rua ilumindo A dança, a roda, a festa Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Bailam corujas e pirilampos Entre os sacis e as fadas E lá no fundo azul A noite da floresta A lua iluminou A dança roda, a festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira, nome, nome Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, 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 vira